E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal e é, sou eu mesmo, gente Eu sei que não parece, mas sou eu Fiz uma mudança drástica, como vocês viram lá no Instagram E eu fiz, coloquei o meu cabelo da cor natural que ele é Ele é escuro mesmo, gente, ele é castanho escuro, não é preto Porque às vezes parece que ele é preto, mas não é Ele já tá há 4 dias sem lavar e eu não sinto que ele tá oleoso O que é muito bom porque com o Louro eu pensava toda hora Gente, eu tô com cabelo, preciso lavar esse cabelo que eu sujo muito, gente Mas como também tá frio aqui em São Paulo, isso ajuda Porque o clima é seco, daí o cabelo não fica com aspecto oleoso Mas enfim, aí tem umas mexinhas aqui louras que ela deixou pra não ficar tão, tão escuro Mas eu mostrei pra vocês a minha refeição, foi 4 colares de ovo, meio scoop de whey E eu agora vou mostrar a minha segunda refeição, que já são 2 horas exatamente da tarde Aqui ó, essa é a minha segunda refeição Tô comendo baixo carbo, gente É, abobrinha, tomate, purê de abóbora e 60 gramas de frango Vou comer e também tô vendo o New York Pro que tá tendo na TV agora, gente Vou comer vendo isso Quase esqueço de mostrar pra vocês que eu também tô comendo uma maçã Porque como eu vou treinar perna hoje, e a gente tá indo mais cedo porque a gente quer ver a final do New York Pro Tô comendo aqui uma maçãzinha, pra também não passar mal no treino, né E o meu amorzinho tá fazendo aqui o coquetel molotov, né amor? Fala aí Coquetel pré-treino? Tô precisando... Criatinha? Demais da conta dessa bagaça última E de lá, quando a pessoa tá nesse nível de prep, 4 semanas pra competir Tudo que é cafeína, põe pra dentro Não é cafeína, cara Qualquer coisa que possa melhorar o treino, a gente tá tão... Depitado Depitado Partiu Gente, seguinte, já é outro dia, eu não gravei mais ontem pra vocês, como eu estava gravando ontem Mas gente, eu vou ser bem séria com vocês Parece que eu tô junto em prep com o Lucas, que eu tô cansada, tô sentindo tudo Mas também vale lembrar que eu tô numa dieta restrita também, porque eu quero secar Em 6 semanas que a gente tem pra secar Tá secando, hein? Tô secando É, a gente tem 5 semanas pra secar, porque eu quero ficar seca lá pro México Vou dizer 6 semanas, porque eu quero ficar pra Cancun Não quero ficar pro México, eu quero ficar pra Cancun É porque a gente tem que chegar seco em Cancun, que em Cancun a gente não faz o quê? Comeeeer 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 Mas gente, ó, sendo bem... Quer que eu mostre? Quero Ó, sendo bem real com vocês, eu acho que eu já dei uma boa desenchada Não é secado Três semanas não dá pra também falar que eu não sei que não é muito Mas assim, já tô com 58kg Ah, mudou muito, cara E vou te falar uma coisa Mostra o puxa abdômen Ó, a gente tá começando a marcar Isso, vira pra cá Aí vai, puxa aí Isso aqui é a luz Começando a aparecer A linha de cintura tá dormindo E sendo bem sincero com vocês Como eu falei, faz três semanas e mês que eu comecei a dieta Porque desde a minha cirurgia, que foi em novembro Gente, eu só caguei na dieta Só caguei, caguei, caguei Comia, fingindo que eu tava em dieta Mas não tava, isso que é verdade Eu sou bem realista comigo Faz literalmente cinco meses que eu não tava em dieta Então cinco meses a gente consegue estragar o físico Muito, muito Então eu cheguei a pesar 61kg Consegue estragar o físico em dez dias? Cheguei a pesar 61kg 61kg eu nunca pesei na minha vida Então... Mas assim, vale lembrar também que 61kg eu estava melhor Do que eu estava numa viagem que a gente fez pra Califórnia Que eu estava com 60kg Tava podre naquela viagem Não tinha músculo e tava gorda Agora eu tenho músculo Aí eu fico retidinha Aí também... Vai lembrar isso também Até natural, né, mano? Natural Ainda tem isso Mas é isso, gente Agora eu tô secando E agora eu vou comer a minha sopinha Parece feia, eu juro Mas ela é muito detox Ela tem só vegetal e frango A minha secretária que vem aqui em casa Não parece feia não É feia Ela coloca um monte de vegetal e frango Tritura no liquidificador Fica assim Aí eu como É assim que eu tô me agradecendo, gente Brincadeira Estou mostrando pra vocês a minha dieta toda hoje E a de ontem também Aí eu vou juntar e postar aqui pra vocês Gente, sim, gente, tá muito escuro aqui Eu tô fazendo agora o meu cardio Meu segundo cardio Porque como aqui A gente decidiu que a gente não ia Na verdade, hoje o nosso dia off É, eu decidi fazer dois cardio Pra não ficar muito emparada A gente também passeou no parque hoje Eu vou deixar umas cenas aqui aparecendo pra vocês Nosso passeio no parque Ih, o moço Vai comer agora Tá feliz, mozão? Vai comer burger Um beija Será que já é, amor? Não sei, velho Gente, seguinte Já fiz meu cardio Tipos 40 minutos Aí eu parei Porque eu tinha que fazer Colocar o cookie do Lucas no forno E eu vou fazer agora Minha perfeição pós-card Que vai ser Eu coloquei aqui dois iogurtes Dá em torno de 150 gramas De iogurte desnatado Coloquei isso aqui, gente Que é a proteína da soja Texturizada Aí eu crituro ela Ela fica tipo assim Parece uma paçoquinha Só pra dar aquela textura de crunch E coloquei um pouquinho de geleia Diet Eu comprei isso aqui no Carrefour, gente É da marca do Carrefour mesmo Baratinha Acho que foi 7 reais E é isso Tá aqui agora O cookie do Lucas Fiz dois porque eu fiz menor E é mais rápido no forno Quando eu faço menor Então é isso Vou comer aqui A minha papinha Que tá feia Mas eu juro, gente Que é muito gostoso E tomar bastante água, gente Não esqueçam que é muito importante Tomar água Principalmente no dia, por exemplo Do Lucas Que ele vai fazer refeição livre Tome no mínimo No mínimo Três litros de água Tá bom, gente? Pra mais Gente, seguinte Já chegamos da academia E agora já tô de banho tomado Sem maquiagem, né? Porque em casa Se ficar sem maquiagem Tô com remédio de espinha E agora eu vou fazer Meu pós-treino Tá aqui, gente Brincadeirinhas Cadê o Lucas? O meu está aqui, ó A realidade de uma biquíni Que não vai competir Uma biquíni aposentada Uma biquíni aposentada Ó Uma sopinha Com vegetal E franguinho E um pouquinho de Coca Zero, né? Também sou filha de Deus, né? Olha, vou mostrar pra vocês O que que eu comi Que eu sou real Com meus seguidores, amor Ó o que eu vou comer Gente, essa é a nova barrinha Da Bold Bar Que não era pra eu comer Mas eu não resisti Porque eu precisava Provar o sabor novo Que é de leite com avelã E eu só tenho uma coisa A falar pra vocês É a melhor de todas Sem dúvidas Meu Deus É muito gostosa Porque o gosto do avelã Prevalece muito Então fica muito bom, gente Real, real oficial Vou comer agora a minha sopinha Porque a realidade é essa E bora Daqui a pouco mostro pra vocês O que eu vou comer depois Ok, gente Vou finalizar a noite agora O que que foi isso? Vou finalizar agora a noite Com a minha última refeição do dia Que eu voltei a fazer Aquele meu smoothie Protein que vocês viam Eu fazendo lá nos Estados Unidos Ainda E eu encontrei finalmente O morão congelado Que eu queria Eu não achava esse morão congelado Porque eu peço Pra quem não sabe Eu peço compra online Porque a gente prefere Mais fácil Eu pago rápido Eu pago mensalmente ele Acho que seria melhor 14 reais por mês E a entrega é grátis Então vale muito Agora eu vou fazer Minha última refeição Que é morango Whey E eu coloquei Essa caldinha aqui também Gente, ó É um tipo um sorvete Que eu faço com Whey De morango Morango congelado E eu coloco em cima Essa caldinha Que é lá da madrugão, gente E é isso Se vocês quiserem LP Na Daptogen Desconto Muito bom E é isso Bora E eu vou finalizar o vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like De se inscrever aqui no canal E dizer o que vocês querem ver Para os próximos vídeos A gente está gravando Meio que Meio louco aqui, né Mano, compra esse negócio aqui Na moral Tempero zero sódio de queijo Isso aqui Mostra aí Ah, mano Isso aqui é Esse aqui não sei nem Que marca é essa Marca natural Mas é muito gostoso, gente É meio parecido Com aqueles de steppers Que a gente mostra lá Nos seus dias Para vocês Que tem vários sabores gostosos Pois é Só que esse aqui É ainda sem sódio De lá ainda tem sódio Parece que o arroz É piamontese, velho Tá Prep life Mano, isso não tem noção É um outro Life isso aqui Parece piamontese Não, gente É muito gostoso Mas não parece piamontese Parece, velho Parece que sim Será que tem temperinho Que tu bota no miojo Fica com os meus de queijo Enfim, gente Vejo vocês no próximo vídeo